Presta atenção nessa promoção que tá valendo a partida agora da Color Center que conta aqui em São Paulo com uma rede de 17 lojas Mas eu vou falar uma promoção pra você de arrasar que só vai valer em duas lojinhas Daqui a pouco eu confirmo o endereço Vou vender, se você não sabe, a Color Center trabalha com cine, foto, som e ótica também Eu vou vender armação pra você, por quanto Eliane? Vem cá pertinho de mim Vem aqui, não fuja, não fuja Por quanto? Fala pra mim 500 cruzeiros Você acreditou? 500 cruzeirinhos, vai mostrando a armação aí ó 500 cruzeirinhos, olha o que tem de armação aqui Quantidade é o que não falta e também vou gostar, armações legais Inclusive se você comprar, olha aqui, mostra eu aqui Mostra eu aqui, mostra eu aqui Se você comprar uma armação, já monta o seu óculos aqui mesmo A Color Center tem preço especial Olha só, no restante, esse preço que eu tô dando pra você é um preço no pagamento à vista No restante da loja você paga tudo em três vezes com 30% de desconto Que loucura, hein? Que loucura Agora óculos escuros, vem cá Quanto cada um, Eliane? Também 500 500 os caras estão querendo acabar 500 cruzeiros, vai vendo que tem de variedade óculos feminino e óculos masculino pra você Em super promoção aqui, olha aqui ó Vê se eu fico bem, fecha bem Mostra se eu tô legal Tô legal, gostou? 500 cruzeirinhos só pra você, gostou? Demais Ai, que loucura 500 cruzeiros, tem bastante variedade pra você Dois endereços da Color Center Rua do Rossio, 430 na Vila Olímpia Pertinho da Juscelino Cube Check O telefone é 813-8150 E também na rua Maria Antônia, número 90 Em frente ao Mackenzie 259-7366 Mas essa promoção é esperta Somente no domingo Agora fica aí, que já já eu volto a Color Center com artigos importados Três, 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 quatro, três, quatro, 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 quatro,